O secretário de Biodiversidade e Florestas do Ministério do Meio Ambiente, Braulio Dias, foi nomeado secretário executivo da CBD, Convenção das Nações Unidas sobre Diversidade Biológica, que tem como principais objetivos garantir a conservação e uso sustentável da biodiversidade. A escolha foi feita nesta sexta-feira pelo secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, em Nova Iorque. O anúncio do nome de Braulio Dias à frente da CBD foi feito pela ministra Isabela Teixeira. Veja como foi. Bom, a gente pediu para falar com vocês, para anunciar uma notícia que nos deixou todos muito felizes. Eu quero, em nome do ministro patriota, aqui com o embaixador Figueiredo, apresentar o doutor Braulio Dias, que é o atual secretário de Biodiversidade e Florestas do Ministério do Meio Ambiente. Ele acabou de ser escolhido pelo secretário-geral Ban Ki-moon, no processo de seleção no mundo inteiro, o novo secretário executivo da Convenção da Diversidade Biológica. Então, 20 anos depois da conferência da Rio 92, quando a gente instituiu a convenção, um brasileiro, membro do governo brasileiro, assume a convenção. Então, doutor Braulio, essa é uma notícia espetacular, com a Rio Mais 20 acontecendo agora em junho, e uma sinalização não só dos belos resultados que o Brasil tem na diversidade biológica, como vocês sabem, em relação ao protocolo de Nagoya, todo o trabalho que o Brasil tem de fazer, de ser um ator dedicado a fazer a convenção ser implementada, mas mais do que isso, um reconhecimento da liderança que o Brasil tem exercido, vem exercendo nos atos ambientais de natureza internacional. Então, é um reconhecimento das Nações Unidas, foi um processo de mérito, não é indicação política, é mérito, que foi selecionado no processo mundial, e o secretário Ban Ki-moon telefonou para o ministro patriota e informou, nos informou que ele foi escolhido e acabou de anunciar em Nova Iorque. Então, temos um novo secretário da Convenção, um brasileiro, membro do governo e um homem que é funcionário da área ambiental. Então, mais felizes, acho que nós poderíamos estar mais felizes, e com mais desafios em relação ao Rio Mais 20, e a agenda da diversidade biológica, além da agenda de clima. Esse é o espírito. Ele é a pessoa que vai coordenar, ele é um status de subsecretário adjunto das Nações Unidas, ele trabalha diretamente com o subsecretário de meio ambiente, o doutor Steiner, e com o secretário Ban Ki-moon, o próprio secretário Ban Ki-moon, entrevistou ele diretamente os candidatos. A última etapa do processo de seleção foi o processo de diálogo e entrevista com o próprio secretário-geral das Nações Unidas. Significa que todo o processo, em termos práticos, de condução da Convenção, será, está a cargo agora da liderança do doutor Braulio, e a conferência de diversidade biológica que vai acontecer este ano, em outubro, na Índia, já será presidida pela Índia, que é o país que é anfitrião, que preside a conferência, mas todos os trabalhos de condução da conferência e de implementação da conferência, a partir de agora, nos próximos quatro anos, serão conduzidos pelo doutor Braulio Dias. Eu não sei se o embaixador Figueiredo quer falar alguma coisa, mas acho que é a grande notícia, é um trabalho dedicado, político, de interlocução importante, sobre a orientação da Presidente da República. O Presidente Dilma, desde o primeiro momento, entendeu que isso era uma prioridade, estimulou, e a partir do momento que nós tivemos a sinalização de que ele estava já qualificado e selecionado, houve todo, obviamente, um debate, uma interlocução, e ela está muito feliz. Eu falei com a Presidenta, ela está realmente reconhecendo e falando a importância disso para o Brasil e para a Convenção da Universidade Biológica. Então, não, eu estava em uma reunião. Não, hoje não, hoje não, mas vou participar domingo. Eu acho excepcional isso, porque dá uma coordenação e dá mais do que isso, uma visão de resultados. Agora, a notícia aqui é importante, os senhores, vocês falam tanto de Rio mais 20, até que um passo concreto, 20 anos depois, o Brasil assumindo a Convenção. Uma das coisas mais importantes que tem daquilo que é a agenda ambiental global, certamente uma das convenções mais importantes que nós temos no planeta, e agora a responsabilidade do Brasil de conduzir isso em propostas inovadoras a partir de Nagoya, que estabelece, como vocês sabem, metas para os próximos 20 anos. Então, o doutor Braulo está entregue a vocês, podem questionar. Meio ambiente, Rio mais 20. Não, não sei, eu sou ministro. E o Tamaraty, nós vamos discutir, Rio mais 20, a presidenta, enfim. Vai ser a pauta, os desafios de meio ambiente desse ano. Tá bom? Pode prestar? Nós vamos implementar. Ok? Então, doutor Braulo, e essa é a boa notícia, que eu acho que é, excepcionalmente, um resultado muito bom de termos um brasileiro trabalhando nas Nações Unidas, no status em que o doutor Braulo foi convidado agora pelo secretário-geral. Ok? Quer falar? Deixa eu só dar um alô. Eu acho que é uma honra para mim poder ocupar esse cargo, é um cargo importante, são só três convenções ambientais do mundo que têm esse status de reportar diretamente ao secretário-geral da ONU, a Convenção de Biodiversidade, a Convenção de Mudança Climática, a Convenção de Combate à Desertificação. São as três convenções do Rio. Então, eu acho que, além de ter, claro, os meus méritos pessoais, da experiência que eu tenho aqui no Brasil, que foi reconhecida como muito relevante, quer dizer, o Brasil é um país grande, complexo, tem grandes desafios ambientais, eu acho que isso é um reconhecimento dos avanços na agenda no Brasil, mostrando que o Brasil é um país que tem liderança, como a ministra falou, tem experiências relevantes, então, acho que isso é o que eu posso levar lá para a ONU, de experiências concretas, de implementação de ações que promovam a conservação, quais são os três grandes objetivos da Convenção? Conservar a biodiversidade, usar de forma sustentável e repartir os benefícios gerados pelo uso dos recursos genéticos com povos indígenas, comunidades locais, quer dizer, os detentores da biodiversidade. Então, esses são os grandes assuntos, a minha agenda agora é preparar essa reunião na Índia, em outubro, tem grandes desafios, um deles é a questão financeira, como é que nós vamos conseguir assegurar os recursos para implementar todo o programa de ação que foi aprovado na última conferência em Nagoya, em outubro do ano passado, em que o Brasil teve, como a ministra falou, uma grande liderança, o embaixador Figueiredo foi nosso negociador principal lá e a gente conseguiu metas globais de biodiversidade, coisas que nós ainda não conseguimos em algumas outras áreas. Na biodiversidade, a gente tem 20 metas globais, chamadas metas de Aichi, são metas para serem atingidas no mundo todo até 2020. Então, essa é uma grande agenda, bastante desafio. Temos o protocolo de Nagoya, que aprovou as novas regras de acesso a recursos genéticos, depois de anos e anos de negociação, e o desafio é conseguir colocar esse protocolo em vigor. Para isso, nós vamos precisar da ratificação do Congresso Nacional de pelo menos 50 países. Esse processo começou agora, já temos mais de 70 países que já assinaram, cujos governos assinaram a adesão ao protocolo, mas é preciso a confirmação dos congressos. Então, alguns poucos países já conseguiram essa confirmação. Começamos agora o processo e esse ano nós vamos viver esse processo aqui no Brasil, submetendo ao Congresso Nacional aqui no Brasil a ratificação. Então, essas são as duas agendas principais e iniciais. A grande agenda a médio prazo é o desafio de fazer com que todos os setores da economia, da sociedade e do governo, deem um tratamento com mais atenção para a biodiversidade. Quer dizer, a biodiversidade não pode ser tratada como um tema só da área ambiental. A gente tem que lembrar que tudo o que se faz na área de agricultura, tudo o que se faz na área de saúde, é com base em biodiversidade e em recursos genéticos. Nós temos que saber que parte do potencial em energia, todo o potencial em biotecnologia está ligado à biodiversidade. Então, é preciso que todos os diferentes setores da sociedade, da economia e do governo, assumam maior responsabilidade. É o que em inglês se chama do mainstreaming, quer dizer, dá mais centralidade ao tema da biodiversidade. Então, isso vai ser um grande desafio de engajar todos os setores. Aqui no Brasil, o Brasil é um dos países que tem liderança nessa área. A gente tem agora várias empresas brasileiras que já têm ações concretas em prol da biodiversidade, assumiram o compromisso. Então, acho que isso é uma demonstração para o resto do mundo, de que isso é um caminho possível, não é um sonho, não é só uma questão puramente ambiental, que tem reflexos sociais e econômicos. Então, essa é a agenda que nós vamos estar tratando lá, que eu vou levar essa experiência brasileira para promover avanços na agenda internacional da biodiversidade. Como o impacto, as minhas, o impacto, pode ajudar a conservação da Amazônia? Eu acho que, total, quer dizer, o Brasil, a gente espera, eu, com certeza, conhecendo bem o Brasil, vou estar levando mais da experiência brasileira, mais da expertise que nós temos aqui no Brasil, nós temos muitos especialistas, muitas instituições capazes, muitas experiências. Então, acho que isso vai mobilizar mais diferentes atores para termos uma implementação mais efetiva. Então, isso é algo que o governo brasileiro tem reclamado muito no passado em relação ao CDB, que nós precisamos mais implementação, já passamos, acho, não é, Figueiredo, dessa fase principal de negociação, os itens principais que precisavam já foram negociados, foram negociações muito duras, etc. O protocolo de Nagoya foi o último. E agora, o que precisamos é arregaçar as mangas e implementar. Então, eu acho que essa é a agenda. O Brasil, certamente, o mundo inteiro está de olho no Brasil, na questão da biodiversidade, que é o país número um em biodiversidade. Então, tudo o que a gente faz aqui tem muita repercussão internacional. E a gente espera, e essa é uma agenda também que o governo brasileiro está muito interessado, de ampliar a cooperação Sul-Sul. Quer dizer, da gente levar mais as experiências dos próprios países em desenvolvimento, como o Brasil, que é onde está a biodiversidade, que a biodiversidade está mais nos trópicos, e levar mais essa experiência, compartilhar mais essa experiência, para termos uma implementação mais efetiva. Então, eu acho que temas como a Amazônia vão continuar sendo bastante relevantes. E nós vamos, eu espero poder levar essa experiência brasileira para incorporar em novas iniciativas no plano internacional. E eu não tenho ainda a data exata, estou negociando isso, o anúncio foi hoje. Provavelmente, agora em fevereiro eu vou assumir, mas a data exata... Como é que o senhor, um doutor que estudou lá fora, o senhor estudou primeiro na UNB? Sim. Como é que o senhor recebe essa anúncia? O seu coração dispara um pouco mais bom? Bastante, bastante. Bastante emoção, eu estava com bastante ansioso, com expectativa, com relação, e é um grande desafio, uma grande oportunidade. E para mim, eu acho que é um coroamento da minha carreira. Quer dizer, eu trabalhei bastante, eu trabalho já há muitos anos no Ministério do Ambiente, eu trabalho, já tenho trabalhado em universidades, no Instituto de Pesquisa, sou originário do IBGE, e isso para mim é um coroamento. Quer dizer, levar essa experiência agora num plano internacional. Agora, ao invés de responder a um patrão, eu vou ter que responder a 190 e poucos patrões, porque é o total de países do mundo. Não vai responder a mim, eu vou te ligar. Você acompanhou as declarações da ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, e do secretário Braulio Dias, nomeado secretário executivo da Convenção sobre Diversidade Biológica. O anúncio foi feito nesta sexta-feira pelo secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, em Nova Iorque. Sediada em Montreal, no Canadá, a CBD é a Convenção das Nações Unidas, que tem como principais objetivos garantir a conservação e uso sustentável da biodiversidade, além de promover a repartição justa dos benefícios resultantes da utilização de recursos genéticos. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto